Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, já fui no mercado fazer a minha feira. Comprei algumas coisinhas e quero mostrar pra vocês. Hoje também eu tenho culto, vou preparar o almoço agora, gente, já passou do meio-dia. E vou compartilhar com vocês o meu dia e peço pra vocês não esquecerem de deixar o like, tá? Porque ajuda muito aqui no canal, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, escreve aqui, tá? Vai fazer parte da nossa família. Eu vou mostrar pra vocês agora umas coisinhas que eu comprei e quero perguntar pra vocês quantas vezes eu vou no mercado na semana, gente. Além da compra do mês, a gente aqui em casa tá tentando reduzir a ida no mercado, porque toda vez que a gente vai no mercado a gente compra mais do que a gente tava querendo. Hoje em mês a gente tem um puleiro no mercado pra pegar um chocotone e compramos outras coisas, né? Então eu vou mostrar pra vocês, né, o que eu comprei agora. Bom, gente, de feirinha eu comprei aqui o abacaxi, que agora tá na época, tá barato, tava R$3,99. Aí comprei também um pouquinho de maçã, de banana, ela tá um pouquinho verde, gente, porque ainda tem um pouquinho aqui em casa. Comprei esse melão lindo, gente. Ele tá mostrando aí pra vocês, não tão amarelo, mas aqui tá tão amarelinho, coisa mais linda. Comprei também aqui esse alface americana, que eu gosto muito desse alface, ele dura bem mais que o outro. Comprei um pouquinho de mexerica. Ela é daquela casca fininha, sabe? Então, comprei pra provar, que já tem no mercado. Comprei duas mangas, comprei um pouquinho de maçã pra minha filha. Comprei o tomate, gente, como eu não fui na feira mesmo, eu comprei esse tomate aqui, ó. Tá no mercado. Aí comprei a tapioca e o queijo pro café da manhã, né? Gosto de comprar assim. Gente, pra conservar o queijo, eu coloco no congelador, tá? Porque esse queijo aqui, se ficar uns quatro dias na tradeira, já estraga. Então, eu divido e coloco no congelador, tá? Fica a dica pra vocês. Esse pão aqui que a gente comprou da outra vez, gente, estava quase R$49,00. Ele é muito gostoso. A gente comprou ele, gostou, e compramos de novo. Comprei também aqui duas bolas de milho pra minha filha, que ela gosta de comer depois do almoço, na par da tarde. Essa bolachinha aqui, que a gente ama, gente, pra comer com queijo, com manteiga. Tava R$1,50 se eu comprasse três, tá? Então, eu comprei. Ó, comprei o panetone, tá? Acho que eu peguei errado de novo, né? Que eu pensei que era chocotone, mas é panetone, mas tudo bem. A gente gosta. Comprei também, gente, estava lá na promoção, ó. Essa bolachinha da Rush tava R$1,99. E essa bolachinha aqui da Todd tava R$1,89 na promoção, né? Então, eu peguei pra minha filha. Então, essas foram as coisinhas que eu comprei, né, no dia de hoje, na quarta-feira, tá? A cozinha tá assim, ó. Já adiantei um pouco a louça, mas ainda ficou a louça no café da manhã. O feijão já cozinhei. Agora eu vou só fazendo a comida aqui e lavando essa loucinha. Bom, gente, só voltei agora. Acabei de chegar do culto. Hoje teve cinco de oração, né? Minha esposa é de folga. Então, a gente passou ali, comprou uma pizza, né? A gente comeu uma pizza agora, gente. E assisti um filminho. Não fiz nada à tarde, gente. Só a gente almoçou, né? Aí eu descansei e fui pra igreja. E agora a gente acabou de chegar, né? Comer uma pizza aqui e assisti um filminho. Aproveitar, né, gente? Que ele... Minha esposa tá de folga, né? Tem que aproveitar. Bom, gente, essa aqui é a pizza que a gente pediu, né? É meia calabresa, meia mussarela. Aqui pertinho de casa. Ela é muito gostosa. A gente gosta bastante dela. E também um suco de uva que eu acabei de fazer. Gente, aqui perto da minha casa, a pizza tá R$29,90. Comenta aqui embaixo quanto que tá a pizza aí perto da casa de vocês. Eu, particularmente, acho que tá bem barato. O filme, gente, que eu escolhi pra assistir foi esse aqui, ó. Tão Aguardada Felicidade. Aqui em casa, a gente tá gostando bastante, gente, de assistir filmes pelo YouTube. Tá? Uns filmes bem bacanas, bem legais. Então, a gente tá assistindo bastante, mais pelo YouTube mesmo. Que a gente descobriu, né, que os filmes são bem bacanas, bem legais. E esse aqui eu vou assistir hoje, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que é esse aqui. Aí depois eu falo pra vocês se eu gostei ou não, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.